10 de setembro de 2021 Salve, salve seus respeitadores de casadas Isso que eu acabei de informar pra vocês é a data do lançamento do NBA 2K22 no Brasil Na verdade, no mundo Eu sou o Guibeira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste humilde canal E hoje traremos todas as informações que estão ao nosso alcance sobre o NBA 2K22 Isso mesmo, ontem dia 14 de julho de 2021 foi anunciado o lançamento oficial do NBA 2K22, rapaziada E aquela data que eu já informei no comecinho do vídeo, 10 de setembro de 2021 E a gente teve acesso às versões, aos preços, às capas e mais algumas informações sobre este game maravilhoso Pra começar então, vamos deixar logo de cara o trailer oficial que a IGN publicou no YouTube Muito brabo mano, eu curti bastante o trailer E agora rapaziada, vamos pra o que a gente sabe a respeito do 2K22 A rapaziada tá bem curiosa a respeito que eles vão conseguir fazer uma versão traduzida, legendada em português A rapaziada BR começou a aderir bastante a cultura do 2K Rapaziada, isso não temos informações, porém Mas no Twitter da 2K Foi por onde eles fizeram um anúncio oficial do link que dava acesso à pré-venda, à pré-order do jogo Quando você clica, ele já te redireciona pra uma página totalmente em português Ele já identificou a região brasileira Isso aí é um ponto positivo que não aconteceu antes Pode ser que tenhamos umas novidadezinhas aí rapaziada Mais ou menos, entendeu? Então beleza, outra pergunta que não quer calar O NBA 2K22 vai ter Next Jam pra PC? Não Porra 2K pelo amor de Deus né velho E a gente que cria conteúdo no PC faz como? Faz como? Faz como? Não faz né meu parça Então, mas tudo bem Continuando A gente que joga no PC não teremos o Next Jam Aqui ó, porque já nas perguntas mais frequentes Já deixaram uma resposta pronta ó Há algum plano para o futuro trazer a próxima geração dos jogos 2K para PC? Somos entusiastas dessa ideia E continuaremos a investigar quais são as possibilidades à vista para a franquia no futuro Por ora, o foco tem sido para garantir que o NBA 2K22 estivesse otimizado para os novos consoles Ou seja, Playstation 5, Xbox Series X e Series X Estão focados mais nas próximas gerações de consoles Estão cagando e andando pra gente do PC Mas tudo bem, a gente vai se adaptando conforme o tempo Esperamos que eles consigam trazer atualizações pra depois a Next Jam pra gente Pra PC fica bem mais fácil de atualizar, acredito eu Vamos lá agora para as versões que temos do NBA 2K22 O NBA 2K22 ele veio em 4 versões O Standard Edition O NBA 2K22 aniversário de 75 anos da NBA O pacote Cross Generation, isso aqui é muito interessante E o NBA 2K22 WNBA aniversário de 25 anos Ou seja, vamos começar de cima pra baixo No NBA 2K22 Standard, que é a versão mais básica Ela inclui no bônus de pré-venda dela 5 mil VC Coins 5 mil pontos no MyTeam 10 packs no MyTeam Um por semana Um boost pra cada capacidade do MyCareer Um boost pra cada reforço do Gatorade Uma camisa do Luka Doncic para o MyPlayer E uma carta de agente livre do Luka Doncic com overall 95 Comprova a versão Standard, que é a mais básica Você vem com todos esses bônus Logo em seguida temos NBA as aniversário de 75 anos Essa aqui é como se fosse aquela versão Mamba Forever do NBA 2K21 Que ela traz na capa aí o Karim Abu Jabbar, o Derek Novitsky e o Kevin Durant E no caso são os representantes dessa versão especial desse ano No caso por ela ser a versão mais completa do NBA Quando você adquire ela na pré-venda, ela inclui muitos bônus Incluindo 100 mil VC Coins 10 mil pontos no MyTeam 10 tokens no MyTeam As cartas Zafira de Karim Abu Jabbar Derek Novitsky Kevin Durant no MyTeam também 22 packs de promoção no MyTeam No caso você recebe 10 nos lançamentos e 3 por semana durante 4 semanas A carta diamante de um tênis da Jordan pro MyTeam 10 boost pra cada capacidade física do seu jogador no MyCareer 10 boost pra cada boost e Gatorade que tem no game 4 camisetas do Atleta na capa Ou seja, eu acredito eu que se for 4 camisetas Vai ser 4 camisetas do Luka Doncic Ou 4 camisetas incluindo a do Luka Doncic E dos 3 jogadores que estão na capa Karim Abu Jabbar, Kevin Durant e Derek Novitsky Uma mochila e um manguito Cadê meu manguito? Para o seu MyPlayer Além de uma prancha de skate personalizada pro seu MyPlayer Esse aqui é o pacote Master Business Premium Plus Muito bom essa versão Aqui está a novidade É o Cross Generation Ou seja, essa versão Quando você adquire ela Ela é um pouco mais cara Do que a versão Standard Porém você vai ter acesso às duas gerações do NBA Tanto pra galera que joga no Current Jam Quanto quem vai jogar pro Next Jam Ou seja, você adquirindo essa versão Você vai poder jogar com seu brother do PS4 E com seus brother do PS5 Pra você que joga no Xbox Série S ou Série X Você vai poder jogar com a galera do Xbox One também Então ou seja, quando você adquire essa versão Você tem acesso às duas gerações de console E essa edição possui os seguintes bônus de pré-venda Possui o jogo 2K22 pra Playstation 4 E o jogo disponível pra Playstation 5 No caso eu tô lendo pra PS5 Mas isso se aplica pros demais consoles Pacote digital NBA 2K22 Cross Generation Inclui também 10 mil pontos no MyTeam 10 tokens no MyTeam As cartas afiras do Karim Abu Jabbar, Derek Novitsky e Kevin Durant 22 pacotes promocionais no MyTeam A mesma coisa do outro pacote A carta diamante de um tênis do Jordan no MyShoes Pacote de carta de técnico no MyTeam 10 skill boosts no MyCareer 10 skill boosts de Gatorade 3 4 camisetas do atleta da capa para o seu MyPlayer Provavelmente a mesma coisa do outro pacote Mochila e manguito pro seu MyPlayer E skate personalizado do seu MyPlayer É bem parecido com a versão de aniversário de 75 anos O que muda é que você não ganha os 100 mil VC Coins E pela primeira vez temos uma mulher na capa do NBA 2K O nome dela é Candice Park E ela está estampando a capa do NBA 22 Por conta de ser comemoração do aniversário de 25 anos da WNBA Porém essa versão só está disponível para os Estados Unidos Podem ver que quando eu cliquei nela Ela já mudou aqui para a região United States A edição de aniversário da WNBA Ela inclui 5 mil VC Coins 5 mil pontos no MyTeam 10 packs no MyTeam promocional 1 por semana 1 boost para cada capacidade do MyCareer 1 skill boost para o MyCareer 1 boost da Gatorade 1 camiseta do Luca Donset Essa parte que eu não entendi Por que não deram a camiseta da Candice Park, mano? Qual que é o sentido que tem isso? E uma carta de agente livre do Luca Donset Com classificação 95 Deu para ver que ela é bem parecida com a versão standard do game E aqui está o site Game Shop Que é o site que você consegue comprar ela Porém só para quem mora nos States Ou caso você queira tentar importar, né? Fica à vontade E você vai ter a versão de aniversário do 2K22 da WNBA A respeito dos preços Agora é que são elas, meu patrão A versão standard Que é a versão mais básica do jogo Para você que quer a versão standard Para PS4 e Xbox One Ela vai sair pela bagatela de R$299,90 O mesmo preço que vai sair também Para a rapaziada que joga no PC Já que a gente não vai ter acesso ao Next Gen Bagatela de R$299,90 Isso mesmo Apenas R$299,90 Rapaziada, os caras pegaram Rapaziada, eles chegaram a chincha no pré-sola Beleza, vamos para frente Para a rapaziada de Playstation 5 Xbox Series S e Series X Que quiser a versão standard Ela vai sair por R$349,90 E rapaziada que quiser adquirir O pacote da Cross Gen Ela vai sair por R$399,50 Nossa, mano Rapaziada, pelo amor de Deus E a grande Master Business Plus versão Do aniversário de 75 anos da NBA Vai sair por apenas Vou até dar um conto mais aqui, velho Vai sair por apenas Fox 499,50 Rapaziada, a parcela de um Celta Turbo Tá ligado? Mano, essa versãozinha aqui, mano E aí, Tio K Vocês estão de palhaçada com a nossa cara, né, parceiro? Apesar que a gente não tem muita escolha, né, rapaziada Com o dólarzinho a 5 conto, né Também favorece É isso aí, então, rapaziada A gente fica no aguardo aí do lançamento do NBA 2K22 Estamos muito ansiosos pra jogar com vocês em live E acredito que essas são todas as informações que estejam ao meu alcance Eu vou deixar aqui meu convite Pra quem quiser acompanhar as lives lá na Twitch Estamos fazendo live toda segunda, quarta e sexta Das 1h às 4h da tarde Inclusive, quando tiver o lançamento do NBA 2K22 A gente vai tentar transmitir ao vivo Todas as informações Vamos maratonar o jogo Vamos, daquele jeito mesmo O grindas do game E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até uma próxima Deixa o like Se inscreva no canal Que não vai cair sua mão E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí